Na noite de segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, foi realizada a 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva, Carlos Eduardo Zanquete Girardello e Marcos Martins de Souza. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.